Eu, Lúcia Helena, que atualmente coordeno o grupo de trabalho de combate ao racismo institucional da Polícia Militar de Pernambuco, luto contra o preconceito, contra a discriminação, porque acredito que todos nós devemos ser respeitados como seres humanos que nós somos, independentemente de cor da pele, de cultura, de raça, de país, de com ou sem deficiência, se gordo ou magro, se baixo ou alto, se mulher, se homem, se homossexual, se heterossexual, independentemente de qualquer coisa, todos nós somos seres humanos. Eu acredito que quando cada ser humano que tem a virtude e a capacidade de raciocinar, entender e aceitar que deveremos respeitar uns aos outros como seres humanos que nós somos, eu acredito que nós vamos ter uma sociedade muito melhor. Então é isso. Eu visto a camisa contra o preconceito.